A unidade de suporte avançado 2 do SAMU, composta pela equipe formada pela enfermeira Patrícia, a médica Lidiane e o condutor-socorrista Rafael, conseguiu reverter uma parada cardiorrespiratória em uma menina de apenas um mês e 22 dias. O procedimento aconteceu quando a criança era transportada pela ambulância do SAMU do Hospital Padre Júlio Maria, em Manhú Mirim, para o Hospital César Leite, em Manhú Açú. Após a reversão, a criança foi deixada sob os cuidados médicos no Hospital César Leite. O bebê havia sido vítima de um acidente de carro, um capotamento que aconteceu no município de Alto Jequitibá, essa equipe médica que ajudou a salvar a criança.